Sim, foi para mim um gosto participar neste evento organizado pela Associação dos Amigos da Grande Idade. Entendo que se debateu com profundidade e com rigor aspectos que relevam para os enfermeiros, mas sobretudo para os indivíduos que chegam a velhos, para as respectivas famílias e para aqueles que cuidam nas famílias para que cuidam deles, mas não deixam de se abordar também aspectos relacionados com a institucionalização destas pessoas e ainda de aspectos relacionados com o envelhecimento ativo, ou seja, de pessoas que não carecem necessariamente de cuidados de enfermagem para continuarem a poder ter um envelhecimento adequado àquilo que é esperado para a fase etária em que se encontram. Muito obrigado.